Olá turminha, vamos lá ensinar a nossa aula em arrezando? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Vamos cantar para deixar o nosso dia mais alegre? Meus dedinhos, meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam e se vão, e se vão. Gostaram da musiquinha? Vou já te perguntar. Dedo, inicia com qual letrinha? O nome dele, inicia com a letrinha D, D do dedo. E esse D, o D maiúsculo, é do nome de pessoas, o D do Davi, o D da Daniela, o D da Diana, D, D. A tia Simaria também trouxe aqui várias formas de escrita da letrinha D. D, caixa alta, D, minúsculo, caixa alta e D, maiúsculo, caixa alta, certo? O D, maiúsculo, caixa alta e gráfica, e o D, minúsculo, caixa alta e gráfica, vamos lá, D, 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 D. Essa letrinha é a letrinha D, o D dos amores do dado, o D do dedo, o D do dinossauro e o D do nome do doce. Quem é que gosta de doce? Eu acho que você vai também adorar o doce, pois doce tem que ser uma letrinha D. E o D também, ele tem uma família sinuática, igual a letrinha B, igual a letrinha C. O D também tem uma família sinuática, vamos lá, mãe, né? D-A-D-A-D-E-D-I-D-O-D-O-D-U-D-U. Vamos lá? D-A-D-E-D-O-D-U. Agora, só você. Muito bem, meus amores. Então, se a tia pegar a adb e Derp e chutar na vocalzinha A, fica D-A. O D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E-D-E. A tia se virou umaquelzenha imagens que iniciam com essas sílabas. Vamos lá, aprender? A Tia Simara trouxe aqui Que imagem é essa? A Tia Simara mostrou na aula de ontem Um dado, muito bem Dado, isso é com qual sílaba? A sílaba, dá D-A, dá D-O, dó Dado Então, o dado inicia com a sílaba, dá A Tia Simara também trouxe outra imagem Que imagem é essa? Um dinossauro, muito bem Dinossauro, inicia com qual sílaba? A sílaba, D-I, D-I A Tia Simara vai colocar bem aqui D-I, do dinossauro D-I, D-I Olha como são iguais D-I, D-I, do dinossauro A Tia também trouxe uma imagem do D-D-O A palavra D-D, inicia com a sílaba D-D, inicia com a sílaba D-D, D-I, D-E, D-I-D, D-I, 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 D-O, D-I, E, D-I, D-O Inicia com qual sílaba? Du, muito bem. Du, de, u, du. De, u, du. Du, 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 du. E acha assim maravilhoso, meus amores? Esse jogo tem achado o jogo, tem também você. Domi, nó. Domi, nó inicia com a sílaba? Dó, de, u. Dó, do, du, dom, mi, nó. Dê, u, du. Dó, do, du. Dó, do, dom, mi, nó. Vamos lá, Dró, presta taxa de atenção. Dá, do dado. Dé, do dedo. Di, do dinossauro. Dó, do dom, mi, nó. E du, 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 ente, du, 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 ente, da, te, di, do, du. E de quem é essa família silábica? É de qual letrinha? A letrinha C? Não. A letrinha B também é da letrinha D. Meus amores, a letrinha B e a letrinha D, elas parecem o mesmo somzinho. Não parecem B, D, mas elas não são iguais, tá certo? O som é parecido, mas elas não são iguais. B, olha pra boquina de Silmara. B, D, tá bom? Preste bastante atenção na hora que você escrever, tá? A tia também trouxe outra coisa. Você não lembra o que foi que nós aprendemos na aulinha de matemática? Vamos lá, lembrar. O número doze. Muito bem. Doze. O número doze que representa uma dúzia. Doze representa uma dúzia. Vamos lá, ó. A tia Silmara vai desenhar doze bolinhas. Uma dúzia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos lá. Você vai contar, tá certo? Doze, doze, doze bolinhas. Uma dúzia. Doze. E quem é que vem antes que o doze e ele fica bem aqui pertinho dele? Hum? Quem é que vem antes? Você lembra de Silmara também? Ele disse isso ontem. O número que nós aprendemos na semana passada. O número onze. Onze. Doze. Vamos lá. Repete o parte da Silmara. Onze. Doze. Agora, só para sair. Muito bem. Deixa a Silmara dizer uma coisa. Na sua casinha hoje, você vai fazer, sabe o quê? Uma atividade avaliativa. Você vai fazer a atividade avaliativa de história. E aqui, lembra? A tia Silmara gostou de história. Me ensinou de história. Sobre a casa. Sabe o que é que você vai fazer com a ajuda da sua mãe? Você vai caprichar na sua atividade avaliativa. Vai colocar o nome, tá certo? Você não pode esquecer o seu nome principal, tá bom? Coloque o seu nome caprichado. E você vai fazer, sabe o que mais? Vai desenhar a sua casa bem caprichada. Vai completar na casa que tem lá na sua folhinha, que a tia Silmara me enviou, certo? Lá nessa casa está faltando alguma coisa. Você vai descobrir o que será, tá bom? Também você vai fazer, sabe o quê? Você vai pintar qual é o cômodo que você mais gosta. Qual é o cômodo que você mais gosta de ficar? Você gosta de ficar na sala, no quarto, no banheiro ou na cozinha? Você vai pintar, tá? Vai escolher, vai pintar, tá bom? E vai desenhar, sabe o quê? Nos cômodos, você vai desenhar cada objeto. Vamos lá, prestar atenção no banheiro. O que é que fica no banheiro? O chuveiro, a pia, o vaso sanitário. Você vai escolher e vai desenhar. Lá onde tem o nomezinho do banheiro? A mãe vai lhe ajudar, tá bom? Lá onde vai cozinhando. O que é que tem na cozinha da sua casa? Tem fogão, tem a geladeira, tem o armário, tem uma mesa. Você vai desenhar, lá onde tem a cozinha. Você também vai desenhar na sala. O que é que tem na sala? Televisão, sofá, tudo bem. E você vai desenhar também o que é que tem no quarto. O que é que tem no quarto? Cama, guarda-roupa, tem também televisão. Pronto, você vai fazer a sua atividade avaliativa bem caprichada, tá bom? E preste bastante atenção. Tchau, até amanhã.